Def alerta mais uma vez em cima dos fatos, que é 38 do Guará, tarde de sábado, uma menina de 13 anos estava em sua casa, essa menina tem um irmãozinho de 8 anos de idade, um pedreiro, Egilson Alves, de 53 anos, aproveitou que a família não estava em casa, e ele, que já era um velho conhecido, um cara que já tinha o hábito de frequentar a casa da família, aproveitou dessa amizade e dessa concessão que lhe era dada, e entrou na casa, aproveitando da fragilidade da criança, o pedreiro, Egilson Mala, levou a criança para o quarto, chegando lá, ele fez com que a criança o masturbasse, depois, ele masturbou a criança, e depois, ele ejaculou nas pernas dessa menina, essa garotinha de 13 anos de idade. Na noite de hoje, a quarta delegacia de polícia recebeu a informação de que uma adolescente de 13 anos de idade havia sofrido um abuso sexual por parte de um vizinho de 53 anos, esse vizinho possuía a confiança da família dessa vítima, e, portanto, possuía livre acesso à sua residência. Durante a realização desse crime sexual, ele utilizou de violência, e após, ainda ameaçou o adolescente, dizendo que caso ele revelasse algo a qualquer um de seus familiares, ele iria matar a ela e seu irmão de apenas 8 anos de idade. Para azar do pedreiro Egilson Alves Vieira, de 53 anos de idade, a avó da menina presenciou, notou alguma coisa de estranho, inclusive o comportamento da menina. Viu o elemento saindo da casa e fez contato com os policiais civis da quarta delegacia de polícia. A menina, de 13 anos, foi levada para a delegacia e conversou com uma das policiais da sessão de atendimento à mulher. A criança contou os detalhes, o que tinha acontecido, como foi praticada a covardia, o que esse tarado, esse safado, havia feito com ela. Já em sede policial, ele confessou a prática do delito, restou atuado e preso em flagrante pelo crime de estupro de vulnerável, e agora se encontra à disposição da justiça, podendo pegar ao final o caso condenado, uma pena que varia de 8 a 15 anos de prisão. DF Alerta, notícia, na velocidade certa. 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 DF Alerta, notícia, na velocidade certa.